Tu é santo, é santo Me amas com eterno amor Sou tão pobre, tão pequeno Não consigo entender tanto amor Mesmo entre lutas e provações O Senhor cuida de mim Nunca estarei sozinho O teu amor não tem fim Diante de ti Eu me mostro Diante de ti Eu me lembro E me danço aos teus pés Eu me lembro Tu é santo Eu santo E te amo Eu te amo Eu te amo Tudo é santo O Senhor cuida de ti O meu amor Nunca estaré sozinho O meu amor O teu amor não tem fim Pois diante de ti Eu me reto Diante de ti Isso me perdo Diante de ti Eu me reto Em silêncio ao meu pé Diante de ti Eu me mostro Diante de ti Isso me perdo Diante de ti Eu me reto 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 Eu me reto